Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Satero, essa é a Ana Iris e estamos aqui para trabalhar o quê? E pré-modernismo brasileiro, certo? Lembrando que essa nossa aula aqui na TV Educação, você também pode assisti-la na plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil, verdade. Bom, nós já falamos de modernismo em Portugal, já vimos que compreende um período dividido em quatro momentos, embora haja divergência de autores sobre essa divisão. Mas aqui no Brasil, nós temos três momentos do modernismo. Mas antes do modernismo chegar, nós vamos falar do pré-modernismo. O que é pré-modernismo? É aquilo que vem antes. Pré-modernismo brasileiro, o contexto histórico, como foi que isso se deu. Sabemos que tudo o que acontece no mundo, todos os fatos históricos incidem em todas as áreas, inclusive na arte literária. Vamos caracterizar esse período e vamos ver que produções surgiram nessa época, tá bom? Bom, pré-modernismo, o nome está dizendo pré-ante do modernismo, é um período da nossa literatura que teve desenvolvimento nas décadas de 1910 a 1920. Se você pensar bem, você sabe que o modernismo começou em Portugal em 1915, lembram? Pois é, entre as guerras mundiais, aqui no Brasil, um pouco depois, em 1910, quando a gente vai falar de pré-modernismo, o modernismo já acontecerá em Portugal, tá bom? Muitos estudiosos da literatura brasileira vão afirmar que foi um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Por que simbolismo? Porque depois do romantismo, nós tivemos o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, aí veio o simbolismo. Então, alguns estudiosos vão apontar um período de transição. Por quê? Porque o simbolismo traz características que se estendem aí no modernismo, tá bom? Segundo alguns estudiosos. Aqui eu trouxe figuras pitorescas da nossa história, tá bom? A gente traz aqui o movimento do cangaço, né? Quem nunca ouviu falar de Lampião e Maria Bonita? A gente tem aqui outra figura, que a gente tem a figura da cruz, né? A gente tem aqui uma pessoa com cajado. E a gente tem aqui uma outra figura também religiosa, que é o Padre Cícero. Cultuado por muitas pessoas, né? Como o santo, né? Só que me perdoem aí, que eu vou dizer, mas o Padre Cícero, dentro da história aí, teve, assim, algumas posições, nada santas, em relação ao povo, tá bom? Então, vamos estudar. Então, quando você olhar esses momentos aqui, você vai lembrar do período da nossa história, né? Da história brasileira, tá bom? Momento histórico brasileiro interferiu, claro, na produção literária, marcando a transição dos valores do século XIX para uma nova realidade. Por quê? Quando você fala de modernismo, de pré-modernismo, né? No caso do Brasil, pré-modernismo, vai chegar o modernismo. A gente fala de novo. A gente fala de ressignificação da arte. A gente fala de ruptura com aquilo que estava acontecendo até então, tá bom? Se desenhava um cenário assim. É essencialmente pautado numa série de conflitos. Por isso, o modernismo traz esse momento conflituoso, tá bom? Então, por exemplo, greve. Eu vou falar de greve, né? Muitas greves. Então, as greves operárias em São Paulo. Então, em 1917, a gente tem aqui uma greve, uma grande greve que aconteceu em São Paulo. Então, na época aí dessas inovações artísticas. Então, tudo que acontecia influenciava, assim como hoje, influencia na arte, na música, na pintura, na escultura, tá certo? A política era dirigida por oligarquia, né? Famílias aí tomando conta do poder. Pai, filho, filha, sobrinho, tá? Sempre o mesmo nome. A gente trouxe aqui uma figura que já foi até usada em prova de Enem. Eleições de Cabresto. O que é isso? Na época, o ruralismo, os donos de terra, aquelas pessoas mais abastadas, aquelas pessoas assim, que distribuíam uma cesta básica aqui, um remedinho ali. A gente ainda vê muito isso. Muita gente querendo trocar voto, por favor. Isso não é de hoje. E aqui a gente tem, ó, o cara trazendo uma pessoa pra votar e o eleitor aí representado por um animal chamado burro, né? No sentido de falta de conhecimento, tá? O animal, quando a gente fala fulano é burro, fulano é burra, tá dizendo que a pessoa não entendeu, tá dizendo que a pessoa não sabe. Isso aí é uma pretensão, né, nossa? De achar que as pessoas não sabem porque elas pensam diferente de nós. A gente não pode pensar assim também. Mas, aqui a gente tem o político e a gente tem aqui a soberania, tá? Vai representar aqui o voto de Cabresto porque é preso. Muitas pessoas ainda estão presas a ideologias, ultrapassadas. Tem gente que é assim, eu lembro que teve um candidato, um candidato não, um político aqui, na nossa região, que já é falecido, mas na época que ele foi, que ele exerceu o mandato dele, ele distribuiu muitos empregos, né? Tem muita gente que hoje, inclusive, é servidor público aposentado em função da época em que ele foi governante. E eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, né, um ambiente aí, determinado ambiente, que tinha, na época ele era vivo, muita gratidão ao emprego que ela tinha em função que ele tinha dado. Então, se ele era bom, se ele era ruim, se ele roubava, se ele não roubava, ela ia votar nele até a morte. Então, ele morreu, ela não vai votar mais, né? Enfim, então tem gente que tem esse tipo de pensamento. E tudo isso pode ser modificado através da informação, através das características, do perfil desse político aí, tá bom? Eu creio que a gente já está se libertando disso daqui, graças a Deus. Bom, vamos falar de burguesia. O nascimento da burguesia, ali na época romântica, ela nasceu, numa época, a burguesia urbana, vem trazendo também industrialização e o surgimento do proletariado, a classe trabalhadora que construiu o país. Lembra da greve lá, né? Greve dos operários. E saibam também que muitos desses operários, trabalhadores ali em São Paulo, são pessoas que saíram das suas regiões, principalmente do Nordeste. Então, se você vai a São Paulo, você vai encontrar muito Uber, trabalhador no mercado municipal, trabalhando nos restaurantes, nos grandes restaurantes de São Paulo, nos hotéis, pessoas que vão te ajudar ali, pessoas que moram lá há muitos anos, vindas do Nordeste. E, claro, pessoas assim que vão te tratar com muita calorosidade. Então, dentro do Brasil, quer conhecer um povo caloroso, um povo amigo, um povo parceiro, companheiro, um povo que te estende a mão em qualquer lugar, é o Nordestino, né? Nordestino é gente boa. Tenho muito orgulho de ser nordestina. Também, né? Na Iris. Com certeza. Então, olha aqui uma outra figura, que é a figura do negro. representação, a gente está em 1910, tá? A gente ainda tem aqui, a gente acabou de sair, 1800, né? Acabou 1800, 1813, 1888, aí chega 1900, a gente ainda tem aqui a figura do negro, massacrada, hostilizada, explorada. Isso não mudou muita coisa, não, tá bom? Imigração, tem muita gente que veio para o Brasil nessa época, tá? Então, coisas que influenciaram. Aqui a gente tem família de imigrantes japoneses. Então, eu falei agora em São Paulo, em São Paulo tem um bairro, o bairro da Liberdade, que é uma concentração em massa de japoneses. Parece assim que você vê a arquitetura, parece até que você está no Japão. Muito sushi, muito sashimi. Aí eu vou até parar de falar aqui que eu não posso misturar as comidas aí, chinesas e japonesas, tá? Então, muita gente, muitos orientais ali, gente, é o chinês. Agora eu confundi as coisas, ok? É imigração dos japoneses no Brasil, mas os chineses também vieram, né? E hoje a gente também tem muito coreano aqui, no dia de hoje, tá? Eu vou parar de falar porque eu posso trocar. É japonês ou é chinês? Pesquisa aí. Bom, então, no geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica, principalmente na sociedade. A gente falou de proletariado, exploração da mão de obra, tudo isso vem nesse bojo aí dessas revoluções, tá? De pensamento. Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos sociais. Desmistifica o romantismo, tá? Que a gente saiu do romantismo, o realismo vem, se contrapor ao romantismo, o naturalismo também. Aí a gente tem o parnazenismo, o simbolismo e também o nacionalismo ufanista, né? Que era apresentado lá no romantismo. Radiografia crítica social do Brasil. Então, quer saber como era o Brasil nessa época de 1910? Estuda o pré-modernismo que você vai conhecer. Muito bem. Aí nós temos mudanças políticas, né? Abolição da escravatura e proclamação da república. Ah, Cacau, mas a libertação dos escravos foi antes de 1910? Sim, foi. Mas assim, libertar escravos hoje, aí amanhã eles estão felizes na rua 25 de março, lá em São Paulo, fazendo compras. Não foi assim que aconteceu. A gente tem um grande número de pessoas sem casa, sem comida e sem trabalho. Então, trabalhar isso daí foi uma questão muito séria e ainda é, ainda reflete nos dias de hoje. Então, provocam alterações na estrutura econômica do país. Essas mudanças políticas aqui, elas não mudam muita coisa. Porque o cara não é mais escravo, mas continua escravizado. Tá bom? Café é a base da economia brasileira. A gente vai chegar até também depois na política do café com leite, tá? Mineiros e paulistas alternando o poder. Pois é. Política do café com leite, tá aqui, ó. Falei agora. Essas mudanças aí começaram a modificar a fisionomia da sociedade brasileira. Aí o que eu trouxe aqui, ó. Que mudanças são essas? Urbanização das metrópoles. A gente já tem aqui uma burguesia urbana, tá? Imigração, que eu falei. Muitas pessoas de outros países vieram para cá, inclusive os japoneses. Crescimento industrial, emergência de uma classe média reformista e a nova geração de militares influenciados pelo ideário positivista. Ainda a massa popular insatisfeita com tudo isso. Por conta de uma política opressora, que a gente vai ver bem nessa época aqui. Domínio. A classe social dominante, claro, vai oprimir o trabalhador, o proletariado. Eu até vi essa semana um comentário sobre essa visão opressora nos dias de hoje. Não dê um peixe ao pobre, mas dê uma vara de pescar para que ele vá pescar e tal. É um pensamento legal. Só que existem situações onde não dá nem para você oferecer uma oportunidade, porque não vai ter o que fazer nesse mercado. Então, a gente precisa redirecionar também, resignificar as nossas ideias nos dias de hoje, com base naquilo que aconteceu há muito tempo. E muitas coisas que aconteceram nessa época estão se repetindo nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada aí na história. Conflito entre as forças conservadoras, que representavam o passado, e as novas forças sociais, trazendo uma necessidade de mudança. Gente, nem tudo que é conservador é bom, assim também como não é ruim. O conservadorismo, não está dizendo, vou conservar ideias antigas. Agora, nós temos que ver quais ideias antigas são interessantes nessa nova época. Então, por isso gera o conflito. Epa, vou logo dizer, eu não estou dizendo que o conservadorismo é ruim. E nem estou dizendo que o conservadorismo é bom. Não é o meu papel aqui nessa aula. Meu papel é te fazer entender que as forças conservadoras, que representavam o passado, entraram em conflito com as novas forças sociais que tinham necessidade de mudança. O conflito é esse, tá bom? Fique claro. Deixem claros aí, que fiquem claros nos anais da história da literatura trazida pela professora Cacau na aula de hoje. Então, o pré-modernismo é uma época de muita mistura, muito eclética. Tendências se misturaram, visões se misturaram. Lembram da aula das vanguardas europeias? Então, aquilo que foi inovador na Europa também foi trazido para o Brasil. Essa época de mudanças, essa época de misturas, vai se chocar várias correntes e vários estilos. Aí a gente tem futurismo, nadaísmo, expressionismo, lembram? Pois é. Estilos indefinidos entre os academicismo e a inovação. O que é academicismo? Vem de academia, lugar de estudo. Não estou falando de academia onde você vai fazer força, não, gente. Acadêmico, estudo, universidade, escola. E a inovação que vai romper com alguns preceitos acadêmicos. Deu para entender? Então, é uma época de muito conflito, de muita dualidade, de muita, como é que eu vou dizer? De muita briga. Pronto, fechou. Aí nós temos aqui, imobilismo e modernização. Tem gente que se prende muito ao passado e não aceita as inovações trazidas pela modernidade. Vou dar um exemplo no dia de hoje. Eu conheço gente, trabalho com pessoas, inclusive, que se recusam a usar a ferramenta da rede social, o WhatsApp, que facilita muito a nossa vida. Também nos distrai muito, também nos prende, também nos faz até perder tempo. É verdade. Mas o WhatsApp é muito... Hoje em dia você faz reunião pelo Google Meet, avisa num grupo de trabalho. Todo grupo de trabalho é representado pelo WhatsApp. E gente que se nega a ter o WhatsApp fica de fora. Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil. As pessoas estão substituindo as ligações por uma mensagem de WhatsApp. E é uma característica da era atual. Tá bom? Resquícios culturais do século XIX contra a busca de novas formas de expressão. Então, não é porque o modernismo chegou que eu vou deixar de admirar obras do passado. Isso não quer dizer muita coisa. Então, por exemplo, quem me conhece, que convive comigo, sabe que dos movimentos literários, o que mais me deixa, o que mais me prende é o romantismo. Embora o romantismo hoje, na sua atualidade, tenha uma concepção diferente. E é onde eu mais me assemelho. Mas eu gosto muito do modernismo, principalmente da terceira geração. Então, eu gosto muito do Carlos do Mundo de Andrade, que a gente estuda lá na terceira geração. Eu gosto muito do Manuel Bandeira, eu gosto muito da Clarice Lispector. Mas eu não anulo o meu gosto pelo romantismo. Jamais. Então, essa dualidade aí, ela fica presa às concepções do passado que as pessoas precisam conservar. Tá bom? Então, o conservadorismo tem o seu... Agora sim, agora eu estou falando de conservadorismo. Agora eu estou dando a minha opinião. Então, tem muita coisa do passado que a gente cultua nos dias de hoje. Então, eu me considero, em certos aspectos da minha vida, conservadora. Agora, claro que isso não pode ser extremo. Porque quando eu me considerar conservadora por totalidade, aí eu vou ter conflito com aquilo que é novo, que faz parte da sociedade e que eu tenho que simplesmente aceitar. Claro, com todo respeito. Mesmo que eu não concorde. Deu para entender? É bem aí que entra a moderação. Desejo de uma redescoberta crítica do Brasil. Então, a gente tem os parnasianos, que nós já estudamos, influentes com ideias formalistas, uma concepção da literatura como o sorriso da sociedade. Nós temos os destaques para Olavo Bilac e Coelho Neto. Nós tivemos também os simbolistas, os destaques para Cruz de Souza e Afonso Guimarães. E, consequentemente, na próxima aula, nós vamos dar mais ênfase ao estudo dos pré-modernistas, as características dessa época tão marcantes, tão inovadoras e tão conflituosas dentro da literatura brasileira. Tem mais o que falar? Tem, mas eu fico para a próxima aula. Aliás, nós ficamos para as próximas aulas, está certo? E aí, compliquei?